Olá, seja bem-vindo ao De Angelis Cast. Hoje o nosso tema é Advocacia e Agronegócio. Estamos recebendo um especialista na matéria, um profissional dedicado ao assunto, que já esteve, inclusive, aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link. E nós vamos conversar sobre esse tema que é tão caro. É o doutor Ariel Sangaletti, um amigo da Advocacia aqui em Brasília. Ele é diretor jurídico da Ecoa Life Science, MBA em Agronegócio pela USP Exalc, e tem uma vasta experiência e qualificação nessa matéria. Ariel, muito legal recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Satisfação é toda minha. Obrigado pelo convite. De modo a prestigiar o programa, eu vou antecipar o meu brinde a vocês. Maravilha. Eu acredito que possa acompanhá-los. É só uma lembrança mesmo. Muito obrigado. Para que na próxima feira agropecuária que vocês forem comparecer, vocês tenham um boné representando aí o agro. Então, é de coração e um presente da Ecoa Life Science. Muito agradecido, muito obrigado. Vamos olhar depois com carinho os detalhes. Meu caro, você já esteve aqui no canal conosco e falou sobre a advocacia para o agronegócio, que é um tema tão importante para o Brasil. O Brasil que dispensa comentários o quão relevante o agro é para a nossa nação. E a advocacia especializada, ela demanda uma série de habilidades e de conhecimento do profissional. Até a roupa do advogado que trabalha nessa área é diferente. Queria que você abrisse e apresentasse um pouco desse mundo para quem está nos assistindo. Maravilha. É exatamente isso, Gilbert. O agronegócio, ele tem um leque de oportunidades no ramo do direito muito convidativo. Eu digo que o agro, ele é constitucional, ele é ambiental, ele é civil, ele é penal, ele é administrativo, ele é multidisciplinar. Então, muitas vezes me perguntam se para ingressar no agro, a pessoa deve ser especializada em alguma matéria que seja bem conecta com o agronegócio. Eu digo que não. Eu digo que nesse ramo, se você tiver essa aptidão de concatenar, de ter conhecimento de várias matérias, é o melhor. Porque o agro, ele é muito dinâmico e ele traz todos os dias muitas novidades. Então, se você for um profissional curioso e dedicado, eu acredito que o seu poder de estabelecimento dentro do agronegócio pode ser mais sucessivo. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu comecei a estudar para concursos públicos e eu pensava assim, o que eu vou fazer da minha vida com tanto empresarial e com tanto penal que eu estudei, né? Então, dentro do agro você consegue aplicar todo esse conhecimento que você agregou ao longo da sua trajetória de vida, de estudos, você consegue aplicar. Isso é muito interessante. E como é que foi essa sua trajetória desde estudante, né? Até você se encontrar, decidir qual caminho seguir, já era uma escolha pessoal. Qual foi o processo e se você acha que esse processo é o que costuma acontecer com outros colegas da mesma área ou não? Eu acredito que sim. A minha trajetória, ela não foi muito focada, né? Eu comecei no cível, eu acho que é praticamente a mãe de todas as matérias, a gente começa com o cível. E aí eu passei por tributário, passei por previdenciário, imobiliário, penal e fui me conhecendo. Eu acho que o mais legal disso tudo, na trajetória, principalmente do estudante e do profissional, é você conhecer as áreas e saber qual que você se identifica mais. Eu pude ter essa oportunidade e soube as que eu não queria, né? E eu sempre namorei com o agronegócio, desde cedo, desde a época da faculdade, só que o agro, ele muitas vezes te pede um convite para a entrada, né? Você não é simplesmente entrar dentro do agronegócio. Apesar dele ser um setor muito grande, ele é um pouco nichado. Então, em algumas ocasiões, você vai precisar realmente de uma chancela, de alguém que te traga para dentro do agronegócio. E após uma especialização que eu tinha feito em eleitoral, não tem nada a ver, mas também contribuiu para o meu crescimento profissional, eu fui convidado para uma empresa no setor de biológicos, uma indústria de biológicos. Só fazendo um breve parênteses aqui, eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, elas não sabem muito bem a diferenciação disso, mas hoje nós temos a presença de defensivos biológicos que são contrapostos e muitas vezes complementares aos defensivos químicos, né? Defensivo químico é aquele tradicional, que você usa uma matéria química para você combater pragas no campo. Já os biológicos, você usa bactérias, vírus e fungos para a defesa daquela cultura contra essas pragas. E aí fui chamado por essa empresa, eu já tinha um certo engajamento no agronegócio, sempre passeei pelo agronegócio e eles me chamaram para compor a diretoria jurídica dessa empresa. E aí foi o meu start dentro do agro. Eu já tinha feito um trabalho na Secretaria de Agricultura no Distrito Federal, na regularização de terras rurais aqui. E aí isso me deu um certo prestígio, me deu um certo holofote para que eu pudesse ter esse convite para o agronegócio. E aí entrei em meados de 2019, até hoje já faz 5 anos praticamente que eu estou dentro do agronegócio e tenho um bom relacionamento com os advogados do setor, tem alguns doutrinadores também que eu já fiz alguns trabalhos. E assim, pra mim, à medida que o tempo passa, ele vai tornando mais apaixonante a matéria. É uma matéria cansativa. Pelo fato dela ser dinâmica, ela traz toda hora algum tipo de atualização, algum tipo de enfoque internacional que a gente tem que trazer para o comparativo no Brasil, para a nossa realidade. Então, é apaixonante por conta disso. Você está a todo tempo tendo contato com novos assuntos, com novas matérias. E isso te faz cada vez mais buscar conhecimento. É a sede do conhecimento. Isso é muito bom. Para quem está querendo entrar nesse mercado e nele crescer, quais dicas você tem em relação a networking, relacionamentos, áreas de especialização, o tipo de currículo, formação e características pessoais que o profissional deve ter para conseguir ter essa entrada e o sucesso nesse mercado? Perfeito. Eu acredito no seguinte, Gilbert. O agronegócio é muito grande e ele exige uma mão de obra muito tecnificada. Eu converso com alguns produtores rurais e também representantes de algumas empresas do setor. E o que é mais impressionante é que para você entrar no agronegócio, você já precisa ser muito bem munido de informações e especializado. Não digo especializado em uma matéria, como havíamos falado, né? Mas especializado em ter um currículo bom para o mercado, para que você se torne atrativo para ele. E hoje no agronegócio, a pessoa que ela não tem essa sede de conhecimento, ela não consegue se consolidar, né? Então, eu sempre indico para pessoas que me buscam algum tipo de referência, para que elas possam ingressar ou até mesmo se manter, fazer a manutenção da trajetória profissional dela dentro do setor, é buscar especializações de peso, né? Com instituições de referência e com renome do mercado. Então, principalmente para o profissional de direito, eu acredito que pela praticidade do cotidiano e sob esse olhar executivo, o MBA inicialmente é interessante, porque ele te traz uma boa noção do mercado, você vai saber otimizar os seus esforços na busca de conhecimento, porque você vai ter uma gama de matérias, não só da parte jurídica, na parte legislativa, mas também com enfoque comercial. Então, você começa a justamente ter um overview, um olhar mais abrangente de tudo que se passa dentro do agronegócio. Isso é importante para o seu cotidiano, né? Você fazer esse bate-bola, eu como sua indústria, né? Com o seu setor de compras, você entender qual que é a dinâmica ali do aspecto tributário, do comercial, quais que são os impactos daquilo, o seu posicionamento de marketing dentro. Então, você ter essa visão global do agronegócio, eu indico um MBA inicialmente para o profissional que está querendo entrar. Se alguém quiser buscar uma vida mais acadêmica, de estudos e também buscar publicar livros, artigos voltados para o agronegócio, eu acredito que um mestrado em áreas mais abrangentes, como constitucional e ambiental, sejam mais precisas para isso, né? Para você ter uma carreira a ser trilhada nesse cenário. Mas, de toda forma, buscar especialização é muito importante. Você ter uma especialização e atrelar isso ao seu cotidiano. você conseguir observar que o que você está aprendendo, ele vai poder ser aplicado efetivamente ali no seu cotidiano e de forma a contribuir no ambiente profissional que você vai estar inserido. Seja no escritório, seja numa indústria, seja numa revenda, seja com um produtor rural, enfim. As necessidades do setor são muito grandes. Eu vejo que, sem me alongar muito, a gente tem pequenas brechas, pequenos gaps dentro do agronegócio que precisam de certos preenchimentos. Um exemplo bem básico, Gilbert, seria até a formalização dos contratos dentro do agronegócio. Muitas vezes você vê transações enormes, que você fala de milhões, às vezes um produtor rural, ele fez uma venda de soja de 60 milhões de reais, um outro que vendeu uma terra de não sei quantos milhões de reais, e ele, hoje, é na palavra. Ele não tem um contrato formalizado. Então, essa particularidade do agronegócio de ser muito na confiança, na base da confiança que remete um pouco aos tempos mais antigos do relacionamento do agronegócio, hoje precisa de um pouco mais de formalização. Você precisa realmente estipular que, agora, por ser um setor muito tecnificado e tecnológico e atualizado o tempo inteiro, você precisa dar essa roupagem profissional a ele. Então, trazer bons contratos de peso que tenham a previsão não só do mérito daquele contrato, mas também de outras particularidades, que é o caso de trabalho infantil. A gente já teve alguns escândalos aí com algumas empresas do agronegócio que utilizavam de trabalho escravo, de trabalho infantil, e você resguardar o seu cliente ou até mesmo o seu parceiro estipulando essas cláusulas dentro de contrato. Então, esse foi somente um exemplo, mas tem vários outros vieses aí dentro do agronegócio que precisam dessa profissionalização. Eu vou até provocá-lo, porque como o público aqui é um público jurídico, é interessado nessa carreira, é bacana a gente falar de outros exemplos de serviços jurídicos que o advogado especializado nesse setor pode oferecer. Você falou dos contratos, que de fato têm uma característica, uma necessidade. Queria que você ampliasse outros exemplos em outros ramos do direito que o advogado pode prestar como serviço jurídico. Perfeito. Eu, particularmente, sou muito adepto do consultivo, Gilbert. Eu busco fugir do contencioso, assim, quase que sempre, porque eu acho que é um dever do advogado, está previsto no nosso Estatuto da OAB, e hoje a gente tem mecanismos de buscar alternativas à ação judicial. Então, eu vejo que, muitas vezes, não só produtores, mas também empresas do agronegócio, elas têm um contencioso administrativo grande. Então, seja numa fiscalização que ele tomou uma multa, que, enfim, várias hipóteses que ele pode acontecer, existe esse contencioso administrativo. Seja dentro do MAPA, seja dentro do IBAMA, seja dentro da Anvisa, você vai ter esse nicho. O contrato é um deles, você vai ter uma necessidade muito grande dessa robustez contratual que o produtor pede. A parte regulatória, por si só, você fazer toda essa composição regulatória das empresas, do produtor rural, no aspecto consultivo ambiental, se aquele produtor rural está seguindo todas as diretrizes dispostas no Clódigo Florestal de preservação das APAs, das APPs, ele destinar uma parte da cultura dele, da lavoura dele, para a proteção ambiental, para a preservação ambiental, isso é muito importante. Então, o consultivo, acredito eu, que dentro do contexto do agronegócio, ele tem um reconhecimento um pouco maior, não desmerecendo o contencioso, mas o consultivo, ele demonstra para o produtor rural que você está cuidando dele para possíveis querelas futuras. Então, quando o produtor rural vê que aquele profissional que o está consultando, ele valoriza muito isso. Porque todo mundo sabe que o agronegócio tem um fluxo de dinheiro muito expressivo. E muitas vezes, alguns advogados chegam para esses produtores rurais e para essas empresas, prestando consultorias, mas com intuitos diversos. Não só tendo aquele olhar de empatia e de cuidado do produtor rural, mas o profissional que pratica essa conduta de cuidar da atividade do produtor rural, ele é muito reconhecido, ele tem esse reconhecimento, porque o produtor vê assim em nós, ele está agregando ao meu negócio, ele está me trazendo soluções que futuramente podem me livrar de alguns cenários incontroversos. Então, essa particularidade consultiva é muito importante dentro do agronegócio. Esse é outro ponto que eu queria tocar, que é esse relacionamento com os clientes e com as empresas. Você falou muito da importância de você ter uma parte técnica sólida, de você conhecer muito sobre o assunto, de você ter um domínio de diversas áreas do direito, mas até porque você justamente transitou em várias áreas, o que você vê de diferença na hora de se relacionar com esse cliente do agronegócio em relação a outros clientes, outras empresas? Em outra oportunidade que estivemos juntos, Gilbert, eu até mencionei isso, que o agronegócio tem a sua simplicidade. Então, eu digo com o produtor rural. Hoje, o agronegócio está na Faria Lima e você tem uma linguagem própria de mercado, principalmente no aspecto de commodities, enfim. Mas, no cotidiano, ele é bem simples. Então, eu havia mencionado isso anteriormente, o advogado não precisa dessa roupagem tão formal dentro do agronegócio. É claro que alguns clientes vão pedir isso, mas, na maioria dos casos, você não precisa daquele alinhamento todo para fazer uma distribuição de um memorial para atender um cliente do agronegócio. Muitas vezes, isso é até alguma coisa que foge, os clientes fogem do advogado que ele vai muito aparamentado, com um terno muito completo para atender o seu cliente. Então, essa simplicidade é importante, porque eu acredito muito nesse mimetismo. O produtor rural vai olhar um cara com terno e vai falar, esse cara não entende da minha realidade. Ele não está com uma bota aqui me atendendo, em loco e vendo, sentindo a minha necessidade. Então, você ter essa empatia e essa simplicidade de conseguir falar com o produtor rural é muito importante para você criar laços profissionais. Então, não só isso, mas também na linguagem. Muitas vezes, você evitar, você fugir um pouco de termos muito rebuscados que fazem parte do nosso cotidiano jurídico te ajudam muito no convencimento dos clientes e também no desenvolvimento dessas relações profissionais que você vai ter. Então, eu acredito que um desafio muito grande para o profissional do direito é justamente abdicar um pouco dessa tecnicidade na parte de oratória e na parte de escrita para o produtor rural. E, claro, não vamos ser levianos aqui que você vai falar porta, porteira, termos errados para atender, mas você precisa efetivamente criar esse mimetismo, essa empatia junto com o produtor para que você ganhe a confiança dele. E é muito interessante, voltando um pouco naquele aspecto da formação do profissional, naturalmente, todo profissional do direito tem que estar atualizado. O direito está em constante transformação e eu queria que você se debruçasse um pouquinho sobre as principais alterações legislativas, aquelas que te chamam um pouco mais de atenção, que são relevantes para quem quer entrar no mercado possa também se atualizar. Perfeito. Bom, eu falo do meu ramo, né, que é o setor de biológicos. É um setor que cresce muito hoje no país. Eu gosto muito de falar que nós, do setor de defensivos biológicos, e não falo somente de defensivos, mas também de produtos voltados para a recuperação de solo, uma melhor captação do carbono, enfim. São produtos biológicos voltados para a melhoria da agricultura no campo. E nós não nos contrapomos à indústria de defensivos químicos. Pelo contrário, existem casos que em uma determinada lavoura você vai ter uma propagação tão densa de algum tipo de praga que você vai realmente precisar de um químico. Então eu digo hoje que os defensivos, eles são complementares, tanto os biológicos quanto os químicos. E muitas vezes falam que existe esse tipo de narrativa conflitante, mas de fato não. Eu venho esclarecer que não. São complementares, são tecnologias que vieram para o bem do ser humano e para garantir toda a parte de saúde alimentar que nós temos que ter hoje no mundo. Isso faz parte até das diretrizes de direitos humanos que a gente tem. Então essa segurança alimentar é o principal enfoque do setor. Quanto ao aspecto de atualização legislativa, nós tivemos a proposição da PL de bioinsumos lá em 2020, 2020, isso, 2020, final ali, caminhando para o final da nossa pandemia de COVID. E felizmente, recentemente, e digo recente mesmo, foi no mês passado, a gente teve a aprovação dessa PL que, para grande surpresa do setor, a gente teve o encurtamento do registro de defensivos biológicos. Antes, eles chegavam a demorar, pelo fato de estarem inseridos dentro da legislação de agrotóxicos, demoravam de 7 a 10 anos para você conseguir registrar um produto agrotóxico. E agora, a lei conseguiu trazer essa desassociação dos defensivos químicos para os biológicos e a gente teve um encurtamento no registro disso. Ou seja, o benefício dessa matéria foi de que, se o órgão não conseguir registrar o meu produto em até 12 meses, eu tenho um registro parcial. Então, eu consigo fugir um pouco dessa burocracia que existe para que eu possa já fazer a circulação desse produto comercialmente. Então, isso foi um benefício que nos trouxe, uma atualização legislativa muito pertinente, que vai trazer uma dinâmica, uma facilidade para o setor muito grande. A gente tem uma presença muito grande de indústrias internacionais trazendo produtos para serem registrados no Brasil. E existe, claro, uma conformidade dentro desse cenário deles trazerem esses produtos para serem registrados aqui porque eles trazem um registro espelho de fora. E aqui eles conseguem fazer um encurtamento desse prazo justamente por já terem um registro lá e trazerem para cá. Hoje, quanto a essa legislação, eles não vão precisar ter esse tipo de burocratização externa para conseguir fazer o registro desses produtos. A gente tem um caminho um pouco mais fluido quanto a isso. Então, eu acredito que essa é uma novidade muito relevante, principalmente para quem quer ser inserido no mercado de biológicos. É um mercado muito interessante que está sendo muito propagado. Você vê, principalmente nas feiras agropecuárias, que existe um crescimento exponencial no setor, não abandonando a pauta de agrotóxicos, mas os biológicos vieram e tem se consolidado no mercado. Antigamente, há 15 anos atrás, a gente falava isso como uma coisa muito ideológica, uma coisa muito distante. E hoje a gente está vendo realmente na prática o que está acontecendo. Até como recomendação, vou deixar uma recomendação para os que nos assistem. Se você quiser entender um pouco mais sobre a história do agronegócio dentro do Brasil, ler a biografia do Alisson Paulinelli. Foi nosso ministro de Agricultura. E em 1980 a gente pôde ter uma revolução da agricultura no Brasil. Um país que, há pouco tempo atrás, fazia importação majoritária dos seus alimentos, depois se tornou independente em produção. Então, justamente pela valorização do nosso cerrado brasileiro, ele conseguiu trazer mecanismos, formas de melhorar o solo do cerrado. Com um plantinho direto, com um mecanismo de tratamento do solo, que a gente conseguiu fazer com que aquela terra do cerrado, que antes era vista como um deserto para a gente, ela pudesse ser valorizada. Então, a história do Alisson Paulinelli é muito interessante para você conseguir ter uma visão histórica sobre a consolidação do agronegócio no Brasil. Fica a recomendação aos espectadores. Para a gente encerrar, o tema é muito rico e, naturalmente, voltaremos a tratar sobre esse assunto. Mas eu queria uma visão rápida sua a respeito dessa questão, que é tão importante também, que é a questão ambiental. Mudanças climáticas, temas que são tão caros ao Brasil e ao mundo e que, frequentemente, a gente vê em confronto com o que seriam as preocupações do agronegócio. Então, eu queria que você defendesse e explicasse qual é o papel do agro nesse sentido e como que esse mercado enxerga a questão ambiental. Perfeito. É muito importante a gente desmistificar um pouco isso, porque tem aquele pensamento um pouco pejorativo do produtor rural, de que ele desmata, que ele faz desflorestamento. E não é verdade. Principalmente hoje, quando a gente se debruça sobre a matéria de biológicos. Os biológicos, eles vêm justamente para revitalizar aquele solo que um dia foi degradado pelo excesso de uso químico. Então, você consegue ver, até mesmo, os processos de desertificação que estavam avançados, eles poderem fazer uma reversão daquele cenário, daquele solo, para que ele pudesse cultivar de novo. Isso tudo usando matéria biológica. Isso está disposto na nossa natureza e aí entra muito bem a nossa parte de pesquisa e desenvolvimento. Nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, Fernando, e também com o nosso CEO da empresa, o Douglas, tiveram essa sensibilidade de conseguir olhar isso e trazer para dentro do laboratório. E isso traz justamente esse cuidado que a gente tem com o meio ambiente. Ou seja, você tem uma agricultura hoje que ela é altamente preocupada com aquele solo, com a posteridade daquele solo. A gente não quer justamente colher uma cultura ali, fazer uma boa safra e depois aquele solo ficar degradado. Não. A gente quer que ele perdure e que ele seja um ambiente de saúde para todos os que vão ter acesso àqueles alimentos, que vão ter contato com aquele alimento. E não só isso. É para o nosso meio ambiente, para que a gente tenha sempre um cuidado perene com aquele nosso ecossistema. Eu digo até que a gente tem uma legislação que dá inveja para os outros países, Gilbert, porque o nosso Código Florestal, que completou 10 anos agora recentemente, ele é altamente preocupado com o meio ambiente. Então a gente tem a diferenciação de cada bioma que aquele produtor rural pode fazer o cultivo. Um exemplo é... a gente tem de 20% a 80%. Um exemplo é o Amazonas. No Amazonas você tem, muitas vezes, algum cuidado ali que chega até 80% do produtor rural ter que preservar aquela área. No Cerrado a gente tem 20%, varia. Mas isso é uma demonstração que o legislador teve em proteger a nossa maior riqueza, que é o nosso ecossistema. Para vocês terem uma ideia, só a título de comparação, hoje no Brasil nós temos uma área agricultável de 7,8%. Isso são dados da Embrapa. Na Argentina a gente tem 14%. Dinamarca, 76% da área deles é agricultável. E quando eu digo agricultável é que é destinado ao cultivo de alguma cultura. A Ucrânia também é acima de 75%. O agro no Brasil, por mais que ele seja tão pujante, ele tem um percentual muito pequeno no que diz ao seu aspecto de rendimento. Porque com 7,6% a gente se torna o primeiro em exportação mundial e de cultivo. É muito interessante. 66,3% do nosso bioma é preservado. Seja com APAs, com reservas ecológicas, com afluentes, com nascentes de rios. Então assim, a gente tem um cuidado muito de perto com isso. A Embrapa nos auxilia muito nesse monitoramento e fez o mapeamento disso. Quem quiser pesquisar também está à disposição, está no site da Embrapa. Eles deixam esses dados todos disponíveis e se valem até mesmo do monitoramento por satélite da NASA. Então são dados muito pontuais e muito precisos quanto ao aspecto de preservação do nosso ecossistema. Então não, o agro não é predador, ele não é agressivo. Ele tem um enfoque muito cuidadoso com o meio ambiente. O produtor rural hoje tem essa consciência, tanto na agricultura quanto na pecuária. Na pecuária eu digo até que eles têm um cuidado muito efetivo, até mesmo para a economia circular. Então aquele produtor de porco, ele tem dejetos ali. Aquele dejeto dele vai ser tratado para depois virar adubo para a agricultura. Então existe essa economia circular. A gente o tempo inteiro está buscando soluções para proteger o meio ambiente. Então eu gosto muito de trazer essa narrativa, de trazer esses esclarecimentos, justamente para demonstrar que o nosso agro, além de ser expressivo, de nos dar esse mérito, de nos dar orgulho, de poder também dizer que nós somos um país muito preocupado com o nosso ecossistema, em proteger a nossa natureza. Enfim, é isso. Perfeito. Ariel, uma alegria muito grande recebê-lo mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho e espero em outras oportunidades que a gente volte a debater o agro, que é um tema tão caro e tão relevante para o país. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigado a todos e espero que sirva de contribuição para todos que se interessam pela matéria, se voltarem e terem esforços bem-sucedidos na sua carreira profissional. Obrigado, Ariel. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, o faça. Deixe sua curtida, seu comentário. É muito importante a sua participação para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima.